Hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença do Mills e do Priam. Vou mostrar pra Isabela, Marcela, ó menina que coisa! Vou mostrar pra ir pra Marcela e pro Arthur, é porque eu já atendi a irmã dela, gente. É por isso que eu tô trocando, tá? A gente também fala muito da Isabela, né? Ela já vai ver isso aqui. Eu vou falar a grande diferença entre esses dois carrinhos pra vocês, que são carrinhos da marca Cybex, é uma marca alemã, uma marca muito boa. E a grande diferença entre os dois é que o Priam é o carrinho da categoria luxo deles, tá? E o Mills é o carrinho da categoria intermediário deles. Tu consegue perceber só de olhar a diferença entre os dois. A diferença do assento, um assento é mais comprido e mais largo, o outro assento é um pouquinho mais estreito e também mais curto. Esse aqui te possibilita usar durante muito mais tempo, justamente porque o assento é mais largo e mais comprido, tá? Você consegue suportar a criança até 25 quilos, 24,94, 25 quilos, tanto no Mills quanto no Priam, tá? As rodas deles também são diferentes. Então, se você quiser usar o Priam, o Mills, pra terrenos irregulares, ele não vai ficar tão confortável pro bebê, diferente do Priam, que já vai ficar mais confortável. O Mills pesa 9,7 quilos e o Priam pesa 12,7 quilos, que é praticamente o mesmo preço do Stokka. E também do que a Isabela levou, que é o Silver Cross. Por quê? Porque ele é um carrinho da categoria luxo. E carrinhos da categoria luxo, eles são mais pesados, porque a estrutura deles é mais pesada, eles são carrinhos mais confortáveis. Então, não tem como eles serem carrinhos mais leves, tá? Aqui, eu vou deitar ele, aqui ele tá completamente deitado, perninha esticada, pode tocar, pra vocês verem um conforto. Vou deitar o Mills, pra vocês verem, o Mills deita um pouquinho menos do que o Priam. Ele é bem fofinho, né? Ele é mais largo, se vocês perceberem aqui, ele é mais largo do que o... Principalmente, né? A Basket do Priam também é bem maior do que a do Mills. E aqui, dá pra abrir. Aqui é um imã, tá? Aqui é um imã. Você abre e volta. Os dois já vêm com adaptador de bebê conforto. Então, se você comprar o adaptador de Avento, vai poder adaptar o bebê conforto que tu já tem, tá? Rodas maiores. Estrutura. Essa estrutura é mais pesada que essa. Óbvio, o carrinho é maior também. Você consegue virar pros pais. O assento. Com facilidade. Aqui. Agora, essa aqui é pro papai. Essa parte é pro papai. Esse cinto aqui, ele foi inspiração nos relógios da Rublô. Foi inspirado nos relógios da Rublô. O desenho dele foi inspirado no relógio da Rublô. Esse couro é todo costurado à mão. Ele é um pouco diferente do Priam antigo. Do Priam, que esse aqui substituiu o de 2018. Ele é um pouquinho diferente porque esse couro aqui é todo costurado à mão. E ele é muito fácil de abrir e fechar. Todos os carrinhos da Cybex, eles são muito fáceis de abrir e fechar. Ele já vem com cup holder também, tá? Pra fechar, você só joga pra frente. É isso que muita gente gosta, dessa facilidade. Você joga pra frente. Baixa a barra. Escutou o clique? Fechado. Aí ele fica desse tamanho. Mesma coisa ao Milt. Joga pra frente. O Milt, tu não consegue ajustar a barra de tamanho. É só esse tamanho, o máximo que você consegue ajustar é aqui, tá? Qual a grande diferença? Fica um pouquinho... O Priam fica um pouquinho maior. O Priam tem uma roda maior. É um carrinho luxuoso, gente. Ele precisa ter uma roda maior. Porque a criança, ela precisa se sentir confortável em todos os sentidos. Então, por isso, ele tem uma roda maior também. Você consegue tirar todas as rodas do carrinho. Você coloca, deixa só a estrutura de ferro. Então, também é muito fácil de transportar daqui pro Brasil. Você consegue transportar dentro de uma mala, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa... Eu vou desmontar ele todo. Pra você... Aí abri, ó. É muito fácil. Aí eu vou tirar aqui, pra vocês verem ele desmontado. Olha isso. É bem pequeno, né? É isso que as pessoas ficam encantadas quando veem os carrinhos da Cybex. Porque elas querem praticidade. Elas não acreditam que elas vão conseguir ter praticidade e um carrinho confortável ao mesmo tempo. E você consegue. Já com o carrinho da Cybex. Diferente do Bugaboo. Que aí, pra fechar, não é tão prático. E ele fica maior também. Mesmo eu baixando a barra. E ele fica maior também. 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 Tchau, tchau.